Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literária E essa é a minha primeira gravação depois da Bienal e dá pra ver pelos notórios que eu estou bem cansado mas eu estou muito, muito, muito feliz, gente eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou, que foi a todo mundo que eu conheci eu só tenho a agradecer assim, do fundo do meu coração, de verdade vocês são... amei, amei e hoje o vídeo é um book haul do mês de agosto claro que inclui os livros que eu comprei lá na Bienal tem mais coisa que eu não comprei lá na Bienal que é novo e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo lá na Bienal não tinha uns preços muito bacanas assim, que você falasse, nossa, tá muito barato tinha uns estandes que estavam fazendo umas promoções bacanas era só dar uma pesquisada e um deles era o da Intrínseca eu comprei Ratos por 5 reais da Intrínseca, se eu não me engano foi 5 reais, gente eles estavam com uma estante lá toda de promocionais e Ratos estava lá por 5 reais e eu precisei comprar, de verdade eu vi esse livro lá no Olho de Ressaca e desde então eu fiquei super curioso pela história de ratos que morrem, de dedetizadores e tal estava por 5 reais e eu não podia deixar passar e eu comprei logo depois de ter comprado Ratos tudo isso no primeiro dia a gente passou lá no estande da Galera Record e eu não pude deixar passar não estava em promoção? não estava paguei talvez um pouco caro paguei talvez um pouco caro mas eu não podia deixar, gente Evolução de Maradai segundo livro Dia de Desconstrução de Maradai eu precisei comprar eu precisei comprar nesse aqui eu paguei 32 reais o preço dele era 40 mas se você comprasse um livro se você tinha 20% de desconto dois livros, 25 três livros, 30 eu acho que era esse esse é o desconto progressivo e acabou saindo com 20% de desconto 32 reais eu não ligo não ligo que eu paguei tão caro assim porque é Maradai merece, né? hoje é hora de ler e esses foram os livros que eu comprei no primeiro dia que a gente chegou lá na sexta-feira no sábado foi impossível comprar no domingo também não foi um dos melhores dias pra comprar não comprei nada nesses dois dias mas já na segunda a gente conseguiu andar conseguiu ver preço conseguiu ver livro e gente Raven Boys edição americana hardcover com jacket aí vocês falam nossa Rafael, pagou o que? 60 reais esse livro? 40 reais? paguei 20 reais, gente não pude deixar passar eu vi a indicação desse livro no canal da Pan e quando a gente viu lá por 20 reais não tinha que me deixar passar mas um monte de gente comprou junto comigo eu comprei o Jacques comprou o Renan do Silivrando comprou a Babi comprou também ficou todo mundo louco por esse livro e a gente acabou com os livros do stand esse aqui eu comprei lá no Tissau 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 esse é o nome da editora eu não sei pronunciar mas valeu meu primeiro livro finalmente assim em inglês americano hardcover todo bonitinho e eu não vejo a hora de ler vou precisar de um dicionário ou eu vou comprar edição nacional esse aqui mesmo é só uma recordação um tesouro pra guardar sério muita paixão e não contente o suficiente com Raven Boys eu passei no stand da Galera Record e comprei o segundo esse aqui já é a versão em português mesmo capa mole tradicional aqui no Brasil e esse aqui é Ladrões de Sonhos o segundo livro da série pelo que eu vi o terceiro ainda não lançou aqui no Brasil e eu acho que lá fora tá em pré-venda ou coisa do tipo mas eu precisei comprar e eu vou comprar o livro esse livro aqui em inglês pra ter coleção em inglês em português porque eu sou desse vocês sabem da minha tara do meu problema com completar séries eu preciso completar também não dá promoção eu precisei comprar ainda no último dia eu voltei lá no stand da Intrínseca porque eu fiquei sabendo que todo dia eles mudavam aquela stand de promocionais que no primeiro dia eu comprei ratos e fuçando lá eu achei esse livro aqui O Fim de Todos Nós ele tem uma sinopse muito, muito, muito chamativa eu li e eu adorei o Jackson também a hora que eu li pra ele ele correu lá eu já tava na fila do caixa ele correu e pegou mais um e esse aqui eu paguei nove reais promocional também e eu adorei essa capa gente eu adorei essa capa ela tem umas texturas aqui nas letras é muito, muito legal ainda no último dia a gente andando eu voltei pra falar com a Renata Ventura no stand da Novo Século gente, essa autora ela é uma fofa ela é uma fofa de verdade e ela tá lançando o segundo livro da série Armas Carlate a Comissão Chapeleira lá na Bienal e eu não pude deixar de prestigiar, né gente? comprei os dois os dois eles estavam saindo com um desconto bem bacana se você comprar essa parada não tinha desconto eu acho mas se você comprasse os dois eles saiam acho que com 20% de desconto então de 80 reais eu paguei 60 alguma coisa do tipo e prestigiando a autora é claro que eu peguei autógrafo dela ela assinou pra mim os dois livros então os dois livros eles estão então os dois livros eles estão autografados pela Renata e gente ela é uma das autoras mais fofas assim que eu conheci lá também conheci outros autores a Luisa Trigo é uma graça o livro dela é muito, muito, muito lindo o Rafael Montes também deu uma passada lá quando a gente estava no estande da Novo Conceito ele também é um fofo é um querido a gente conhece tanta gente nessa Bienal que eu vou ter que gravar um vídeo separado só de agradecimento porque sério foi muito amor muito amor mesmo e logo antes de ir embora eu e Jackson a gente resolveu ir na Companhia das Letras quem ainda vai na Bienal eu deixo aqui a minha dica pesquisa muito no estande da Companhia das Letras porque eles estão com uns preços assim caros tá caro não tá um dos mais baratos assim que nem os outros estandes eles não tem uma estande de promocional tão chamativa quanto as outras e as que tem lá também não estão com um preço incrivelmente maravilhoso tem livro que tá mais caro do que livraria sério tá sem noção mas eu o Jackson me deu um toque que eu não ia comprar foi graças ao Jackson porque eu não sabia o preço que tava fora da Bienal e ele teoricamente me fez comprar o box da Zahar de contos de clássicos então aqui a gente tem Alice tem contos de fada mágico de Oz e Peter Pan e é sim aquele box que brilha no escuro pelo que ele me falou se vocês quiserem me corrijam aí nos comentários esse box preço normal ali sai mais ou menos uns 120 150 150 alguma coisa do tipo e lá no stand eu paguei 70 reais não é o melhor preço mas assim ele é muito bem feito o box ele é durinho os livros são de capa dura e brilha no escuro né gente é um charme a mais tava 70 reais e eu comprei e eu achei muito fofo eu adoro se eu pudesse casar com esse box então esses foram todos os livros que eu comprei agora lá na Bienal eu também ganhei alguns presentes de umas pessoas assim queridas de inscritos de amigos e um deles foi Robin Hood esse aqui eu ganhei do Bruno Henrique ele deu um montão de livros tanto pra mim quanto pra mais um monte de booktuber e ele deixou um recadinho aqui também sabe ele foi muito fofo e eu realmente não li essa história Robin Hood claro que todo mundo conhece a história de Robin Hood mas efetivamente leia a história eu ainda não li pretendo ler assim muito em breve obrigado muito muito muitice cis Voilà para o Bruno Henrique por ter dado esse presente sério eu adorei de outra escrita muiticicicicíssimo linda que eu já conhecia lá do uPix a Miriana eu ganhei um livro de arquitetura que eu não sei falar o nome ela falou pra mim mas eu não lembro há nome olhos qual rap Ele é um livro muito legal Ele não é técnico, técnico, técnico Sobre arquitetura Ele faz umas críticas Algumas obras E eu adorei essa capa, eu achei ele muito bonitinho E ele é bem pequenininho E ela também deixou um marcador aqui Com um recado, eu adorei Mim, sério, você é uma fofa Todo mundo adorou você lá na Bienal E você é uma fofa de verdade Muito obrigado Agora de amigos eu ganhei um livro Que não é novo, eu já vou deixar aqui Bem claro que vocês vão ver Mas assim, independente se o livro é novo Se o livro é usado, se o livro está gasto Se ele está em perfeito estado Não importa, o que importa é de quem eu ganhei Eu ganhei feios, da Cleita Da Sereia, da Ana E esse livro eu ganhei, assim, é uma longa história Ela já estava pra me dar Esse livro, assim, há um bom tempo Só que ela nunca mandava e a Bienal Foi a oportunidade perfeita E ela me entregou em mãos também Tem uma cartinha da Xuxa Que ela escreveu pra mim O livro, assim, está amarelinho Está machucado, mas não importa Esse aqui eu vou guardar no meu coração Guardei no meu coração Cleita, você é nossa paixãozinha Nossa assistente de palco maravilhosa Entregadora de senhas Eu só tenho a agradecer Sério, eu adorei E do Jackson Que falou que não ia na Bienal E de repente ele apareceu lá no hostel Que a gente estava hospedado Assim, de repente Foi uma surpresa E ele comprou o livro Pra galera, pra dar de presente E ele me deu Quem é você, Alasca Eu adoro essa capa Eu acho que é o único livro do John Green Que eu estou animado pra ler O resto eu estou, tipo, caguei Porque eu adoro essa capa A história, não sei Alguma coisa me chamou atenção Não por ser John Green Mas pela história em si Ele não fez nenhum tipo de cartinha da Xuxa Ele só fez a propaganda dele Queria que você tivesse deixado escrito alguma coisa, viu? Mas esse aqui foi do Jackson E independente dele não ter De ele ter escrito Ou não ter escrito nada Dentro do livro Foi de coração Eu sei que foi de coração E obrigado pela surpresa Tá? Então esses foram todos os livros da Bienal De presente Que veio comigo de lá Mas No mês de agosto Chegaram mais dois livros O primeiro que chegou Eu postei no Twitter Postei foto Veio junto com uma camiseta incrível Que inclusive eu usei No encontro de booktubers Depois se lhe dão uma caçada De vídeo lá e reparem A camiseta é De A Espada de Kuromori Esse livro eu ganhei Da editora Escarlate O lançamento deles A editora Escarlate É um selo Infanto Juvenil Da editora Brinkbook E eles estão lançando Esse livro lá na Bienal A premissa dele parece ser muito interessante Parece ser muito boa Quando eles me mandaram Os primeiros capítulos Eu li e já mandei um e-mail Pra Thaís Falei Menina Manda logo esse livro Que eu tô muito curioso pra ler Ainda não li Vai ser com certeza Uma das próximas leituras agora Tô muito, muito, muito Curioso pra saber o final Dessa história E foi um dos livros de parceria Que eu recebi Com a editora Escarlate Também um outro livro Que eu recebi Foi A Visita Do Alex Francisco Esse livro é um livro Super fininho Porque ele é Escrito em formato De peça de teatro O Alex Ele tá lançando O segundo livro Lá na Bienal também Se eu não me engano Vai ser dia 30 Ou dia 31 O lançamento O livro chama Corpo Condenado E em contato com o Bruno Assessor do Alex Ele me convidou Pra ir no lançamento Só que, né Eu só ia ficar no primeiro final de semana E ele, assim Muito fofo Falou assim Ai, vou te mandar então O primeiro livro dele E quando lançar Eu te mando Corpo Condenado Pra você ler Porque a gente quer a sua opinião Esses dois livros Eles têm uma temática Um pouco mais adulta Ele não é infantil juvenil A temática é realmente Um pouco mais adulta E eu acredito que A leitura deles Vai ser bem breve O Jackson Que me falou desses livros E eu fiquei bem curioso E eu tô, assim Bem curioso pra ler Tanto esse Quanto Corpo Condenado E Alex Sucesso no seu lançamento Bruno, muito obrigado Pelo contato Assim que eu ler Eu aviso pra vocês Então, além de livros A gente sempre acaba trazendo Mais alguma coisa Que não são livros De evento E lá da Bienal O pessoal acabou me dando Os presentes E tudo mais Uma das primeiras coisas Que eu amei Foi o marcador Que a Vanessa Do Moral de História Fez pra mim Gente Tá focando? Gente, olha esse marcador Esse é daquele Que você coloca No cantinho da página Sabe? Conhecer você Vanessa e o Alisson De tão longe Foi uma emoção enorme Ai, eu vou chorar Eu não tenho palavras Pra descrever Esse aqui é um presentinho Mas o verdadeiro presente Foi seu abraço lá Você é muito fofa Sério Eu adorei o presente O Jackson Junto com o livro Que ele me deu de presente Ele me deu Esse bigode aqui Vai ser muito útil Pra quando eu precisar tirar Porque aí eu já vou ter Um substituto Pra usar essa Taturana Peluda na cara Lá no evento Eu conheci o Renato E ele surpreendeu Todo mundo Com aquela história Do coelho Que o coelho dele sumiu E quem foi que roubou Esse coelho? Foi a Bruna E olha o que o Renato fez Gente Ele saiu colando Pela Bienal Olha isso Então a gente tem o primeiro Que é a recompensa Esse é o Bernardo Que é mais conhecido Como Tucci E depois a gente tem A foto da sequestradora Bruna Oferecendo recompensa A lata de coelhos Renato Você não tem o que fazer Da vida não? Sério Isso aqui foi muito engraçado A hora que a gente viu O Renato Distribuindo pra galera Colocando no chão Falando no coelho Sério Foi muito engraçado Além de tudo isso Olha 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 quantos Olha quantos Aqui tem marcador De todos os tipos Tem marcador de editora Tem marcador de amigo Sério Eu acho que eu nunca tive Tanto 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 Marcador na minha vida Já não tá cabendo mais na caneca Vou mostrar pra vocês A minha caneca de marcador Já tá assim Tá bem apertadinho já Olha quanto marcador Gente Eu já tinha alguns marcadores Da Moco Do pessoal Lá do YouPix É muita coisa E a maior surpresa de todas Pelo menos pra mim Só aconteceu lá no aeroporto A hora que o Victor falou assim Ah Um inscrito Deu uma coisa pra mim Pra eu distribuir pra vocês Vocês estão preparados? Porque a hora que eu vi Eu desabei Meu Olha isso aqui Não vai dar pra ver assim De longe Mas Aqui São todas 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 as frases Mais engraçadas Que a gente já disse Nos vídeos E ele reuniu Tudo isso aqui E é lógico que eu vou mandar em Moldura Me desculpa a mim mesmo Porque eu não lembro seu nome Mas eu juro 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 Eu sei quem você é E muito obrigado Eu vou mandar em Moldura Vou colocar Acho que aqui Ou em qualquer outro lugar Aqui no escritório Muito obrigado Foi muito, muito, muito legal isso Então é isso gente Esse foi o grande book haul De agosto Incluindo os livros Da Bienal Eu sei que da Bienal Foi um total Acho que de 16 livros 15 livros Eu não achei que eu fosse comprar tanto Não pareceu que eu comprei tanto Porque eu comprei um pouco aqui Um pouco ali A hora que eu fui jogar tudo na mala Eu falei Mano, quanto livro E a hora que eu tirei tudo na mala Falei Nossa, parece que tem mais livro ainda Enfim Eu sei que o evento foi muito bom Depois eu faço um vídeo De agradecimento Porque aí eu choro Porque se não você for chorar aqui agora Porque eu vou chorar Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de Curtir aqui embaixo Compartilhar o vídeo Que ajuda bastante na divulgação Se você não é inscrito Clica aqui embaixo Pra se inscrever Um beijo E até o próximo vídeo